Eles usam força para você fazer o que os decididores têm decidido que você deve fazer! Só os criminosos do Onze, eles não estão ligados! Você é louco, tio! Pô, mano, foi filmagem trap style, pegando só o gantinho! Olha a cara do outro pilantra aqui, só os criminosos! Esse é o rolê! Tchau, tchau! Onde vamos depois da morte? Nós vamos para um outro vagão do trem, voltando ao Aleph. E depois voltamos a esse vagão. Isso nós estamos vivendo no presente, no passado e no futuro agora. Eu estou conversando com você agora, mas eu sou o cara que eu já fui e eu sou o cara que eu serei. O tempo é uma ilusão. Eu sempre quis viver a vida bem calma, vira riu. Se deixar o tempo clausou e te deprimo. Vindo aonde sonhar alto é pecado, seu melhor é errado. Fingir que não viu nada é ser humilde e engraçado. Eu cresci. Rápido demais não nego. Jogo é sujo não se pegue. Boa fase não se apegue. Negro velho cobre a cidade. Sucesso tá bem longe pra quem não tem criatividade não. Pra quem não tem criatividade não. Dei minha cara tapa por um sonho amaldiçoado sim. Metas amassadas que assustavam como livro capa preta as li. Criando universo tipo Stanley. Com esses versos viris a luz fraca. Desse o palco se destaca. Nem é iris. Então quem não pediu em cair e do tem cair e do hurry? Eu acho que é o meu vinho Isso não é combinado Se inscreva no canal Se inscreva no canal